Será que o diabético pode tomar energético? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Para você que não me conhece, eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, eu sou criador do treinamento Diabetes Controlada. O primeiro treinamento que foi criado aqui no Brasil há mais de 5 anos atrás, do momento que esse vídeo foi feito, que já ajudou aí dezenas de milhares de diabéticos a não só controlarem, mas também muitos deles a reverterem a diabetes tipo 2 com alimentação natural, com alimentação inteligente. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal, curta esse vídeo para ele alcançar mais pessoas, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui abaixo, se inscreva no canal, vamos espalhar saúde juntos. Bom, respondendo a essa pergunta direto ao ponto, será que o diabético pode tomar energético? Primeiro lugar, todos nós somos livres para fazermos o que quisermos com a nossa saúde. Então, eu não gosto de dizer aqui o que pode e o que não pode, eu gosto de mostrar o que causa no seu corpo e a decisão é sua. Você é responsável pela sua saúde, combinado então? Então, vamos lá. O que é que o energético causa para a saúde do diabético? O energético tem uma série de problemas muito sérios causados por ele. Primeiro ponto, o energético geralmente é rico em açúcar. Geralmente. Mas e o energético zero açúcar? Pois é, se o energético é rico em açúcar, ele consegue ser muito pior para a saúde do diabético do que o zero em açúcar. Por quê? Porque um tem açúcar, outro não tem açúcar. Mas tirando a questão do açúcar, que é um problemão, mas até o energético sem açúcar, ele está longe de ser um alimento saudável. E eu vou te explicar o porquê disso. Porque mesmo retirando o açúcar, usando adoçantes, alimentos que vão substituir o açúcar ali, o energético tem uma série de outros problemas. E esses problemas são, primeiro, a quantidade gigante de cafeína que tem nele. Eu já fiz vários vídeos sobre o café. O café, quando usado em duas, três xícaras por dia, de boa qualidade, pode até ajudar para a saúde cognitiva, melhor a atenção, traz mais energia. Mas, eu sempre falo que o café, a cafeína tem que ser evitada à noite, porque senão atrapalha o sono. E se você desregula o sono do diabético, você aumenta a ansiedade, você torna muito difícil o controle da diabetes, mesmo na alimentação certa. Por quê? Porque o sono é um dos pilares fundamentais para a saúde do diabético. Porque ele está diretamente ligado ao controle da ansiedade, aos níveis de cortisol, de neurotransmissores excitatórios também no corpo. Adrenalina, noradrenalina, isso aí tem que estar controlado. Se você dorme mal, se você usa excesso de cafeína à noite, você vai dormir mal. Difícil dormir bem. E o energético tem muita cafeína. O energético também tem muita taurina, que é um outro estimulante poderoso do sistema nervoso central. Fora que é um alimento industrial, que tem uma série de conservantes, acidulantes, de, se você olhar o rótulo lá, você vai ver a quantidade de nomes estranhos que tem ali. E eu costumo dizer, onde tem muitos nomes estranhos, aquilo ali é estranho para o seu organismo também. Então, evite energético. Se for usar aí um estimulante, use o café, o café de boa qualidade, pela manhã, início da tarde, evite o café à noite. E evite o uso de energético, se você quiser ter uma saúde melhor, um controle melhor da diabetes. Porque não é o fato de ser zero açúcar que torna um alimento saudável. Ele contendo muitos estimulantes, sendo um alimento industrial. Fique atento, fique esperto. Não caia nessa. O uso indiscriminado de energético está muito ligado aí ao aumento de pressão arterial. Alguns estudos mostram isso. Isso é um problema a mais para quem é diabético. Alguns diabéticos são também hipertensos, nós sabemos disso. Porque a resistência à insulina pode causar as duas coisas. Então, fuja do energético se você quiser ter uma saúde melhor. Tá bom? Mas você é livre para fazer suas escolhas. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu comentário aqui abaixo. E procure usar bebidas mais saudáveis. A própria água pura aí, uma água de boa qualidade. Procure usar sucos refrescantes como suco de limão, água com limão, que é muito bom para a sua saúde. Vamos caminhando juntos. Vamos espalhar saúde juntos. Quando você curte esse vídeo, você me ajuda na minha missão de vida, que é espalhar saúde. Tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.